Olá, nobres! Sejam bem-vindos, bem-vindas ao Tech Talk 02, que acontecerá no dia 17 de março, às 19 horas. Então, o convidado especial desse segundo episódio será o Pablo Pax. Então, o Pablo, ele é uruguaio, atuou como desenvolvedor nesse país onde começou sua jornada. Em seguida, veio para o Brasil, atuou como desenvolvedor sênior e agora está morando no Canadá, trabalhando para a empresa IBM como arquiteto de software. Então, o Pablo tem bastante experiência para contar, para compartilhar conosco. Então, não perca o Tech Talk 02. Se cadastra e nos vemos lá. Abraço!